Esse vó simbora Meu parceiro Alex gosta de senhor Ei, ei, menina Você é o colírio que ilumina o meu viver Tô sofrendo Há muito tempo eu preciso lhe dizer Mas você chegou e o meu coração quase parou Dá pra ver a distância, estou apaixonado por você Naquela festa quando eu te vi chegar Imaginei com te beijar a noite inteira com você E te dizer que a minha felicidade Hoje está pela metade O resto dela é com você Ei, ei, menina Você é o colírio que ilumina o meu viver Tô sofrendo Há muito tempo eu preciso lhe dizer E hoje eu só preciso de você 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 Mas você chegou e o meu coração quase parou Dá pra ver a distância, estou apaixonado por você E naquela festa, quando eu te vi chegar Imaginei com te beijar a noite inteira com você E te dizer que a minha felicidade hoje está pela metade O resto dela é com você Ei, menina Você é o colírio que ilumina o meu viver Eu tô sofrendo Há muito tempo eu preciso lhe dizer E hoje eu só preciso de você E hoje eu só preciso de você E hoje eu preciso te dizer De hoje eu só preciso de você E valeu meu brother, sucesso Vou chamar vários Pedro, César e Bahia do São Paulo Levantando a poeta Outro